Fala, galerinha do Nono Ano, tudo beleza? Vamos nessa pra nossa revisão sobre a Era Vargas pra essa provinha dessa semana. Vamos nessa? Primeira, quais as fases da Era Vargas? A Era Vargas se divide em três fases. A primeira é o governo provisório, de 30 a 34. A segunda é o constitucional, de 34 a 37. E a terceira é o Estado Novo, de 37 a 45. Por que a primeira é o provisório? Porque ele entrou através de um golpe. Ele não tinha sido eleito. Ele entrou depois da chamada Revolução de 30. E aí ele fica provisoriamente, mas esse provisório dele, mano, dura quatro anos. Ele fica até 34. A segunda parte chama constitucional porque em 34 nós tivemos uma nova Constituição. Essa nova Constituição estabeleceu que haveria uma eleição indireta. E nessa eleição indireta o Vargas foi eleito presidente do Brasil. Então como essa eleição foi assegurada pela Constituição de 34, governo constitucional. Esse governo deveria ir de 34 a 38. Eram só quatro anos. Mas um ano antes de terminar esse governo constitucional, ele deu um golpe. O golpe do Estado Novo. E aí ele ficou governando ditatorialmente até 45. Por isso esse período é chamado de governo ditatorial ou Estado Novo. É o nome desse período. Próximo, esse último. O que era a CLT? Consolidação das Leis do Trabalho. Ela regulamentou uma série de legislações trabalhistas que eram usadas como propaganda pelo próprio Getúlio Vargas, porque ele se apresentava como pai dos pobres, pai dos trabalhadores, etc. Próxima. Quais eram as principais ideias da ação integralista brasileira? E a outra, quais eram as principais ideias da Aliança Nacional Libertadora? Bom, esses eram dois grupos que nós tínhamos no governo constitucional do Vargas, disputando, rivalizando, polarizando a política brasileira. O pessoal da Aliança Nacional Libertadora, eles eram, a inspiração deles era marxista, eles defendiam o governo popular, eles defendiam a reforma agrária, eles tinham essa linha. O pessoal da ação integralista brasileira, a inspiração deles era fascista, eles tinham os chamados camisas verdes aqui no Brasil, assim como o Mussolini tinha, os camisas negras lá na Itália, aqui eram os camisas verdes. Eles faziam grandes marchas, grandes concentrações nas ruas. Eles tinham uma saudação que era anauê, que significa você é meu irmão. E eles eram anticomunistas, completamente anticomunistas. Próxima. Qual a relação entre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a queda de Vargas? Mano, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial mandando soldados para lá. A gente também fez acordo com os Estados Unidos, cedemos o Nordeste para eles instalaram bases aqui. Fizemos os acordos de Washington, pegamos financiamento com os americanos para produzir borracha aqui na Amazônia para os países aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente vai e participa da Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, lutando contra as ditaduras nazifascistas. Só que, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a gente percebe uma grande contradição. Por quê? Porque o Brasil atravessa um oceano para lutar contra os ditadores da Europa e aqui, internamente, nós continuávamos vivendo uma ditadura. Então, isso foi uma grande contradição. E essa contradição gerou esse enfraquecimento político que acabou resultando na queda do Vargas. Próxima, pesquise a relação da música Aquarela do Brasil com a política nacionalista do Vargas. A música Aquarela do Brasil, você pode ter oportunidade de puxar na internet, ela é uma música que exalta o Brasil, as riquezas do país, o potencial do nosso país. Uma música que exalta esse nacionalismo, esse patriotismo, que é tudo aquilo que também é proposta dessa política nacionalista do Vargas naquele momento. Por isso que a música tinha tudo a ver com o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Explique os termos do acordo entre o Brasil e os Estados Unidos na Segunda Guerra e as vantagens que o Brasil teve com isso. O Brasil, quando entra na Segunda Guerra, ele entra do lado dos aliados, porque ele fez um acordo com os Estados Unidos, os acordos de Washington. Os americanos botaram uma grana na nossa mão e a gente pegou essa grana para financiar a produção de borracha aqui na Amazônia, inclusive para fornecer borracha para os países aliados. E também pegamos uma parte desse dinheiro para financiar a construção da usina de volta redonda. Então a gente sai ganhando com esse acordo. A gente cede, como eu falei, o Nordeste para eles instalarem bases aqui. Então a gente cede algumas coisas e ganha outras aqui nesse acordo com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra, quando a gente entrou na Segunda Guerra. O que foi o queremismo? O queremismo já é o final da Era Vargas. Depois de 15 anos de Getúlio Vargas governando o Brasil, reta final, terminou a Segunda Guerra, Vargas está enfraquecido politicamente, ele tenta dar as últimas cartadas dele para ficar e vai uma galera para a rua com o slogan Queremos Getúlio! Para exigir, querer, desejar a permanência do Getúlio Vargas no poder, mesmo depois de 15 anos. O Vargas, extraoficialmente, dá uma estimulada nesse movimento e aí o negócio pega. Vem a próxima pergunta. Qual é a relação do queremismo com a forma como o Vargas caiu em 1945? Por quê? O Vargas em 1945, mesmo enfraquecido politicamente, estava tentando permanecer no poder. Ele fez algumas medidas redemocratizantes, ele deu anistia para os presos políticos, é nessa aí que soltam o Luiz Carlos Prestes, ele estabelece liberdade partidária novamente, ele convoca eleições para dezembro daquele ano, de 1945. Então, ele foi adotando algumas medidas democratizantes para tentar, ele mesmo, liderar o processo de redemocratização do país. Ele, por destaque dos panos, foi estimulando o queremismo, a galera ali na rua, queremos Getúlio, aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que alguns setores do Exército, alguns setores começaram a olhar aquilo e disseram, não, esse cara, se bobear, ele acaba ficando. Não pode deixar esse cara permanecer de jeito nenhum. Então, os caras se antecipam e acabam dando um golpe e exigindo, forçando a renúncia do Getúlio Vargas em 1945. Ele renuncia, mas ele promete que ele vai voltar nos braços do povo e ele acaba voltando na década de 1950. Próximo, qual era a saudação dos integralistas? Já falamos, era anauê, que significa você é meu irmão. A saudação dos integralistas, pessoal da Ação Integralista Brasileira. Como eram chamados os membros do integralismo no Brasil? Também já falamos, eles eram chamados de camisas verdes. Eles marchavam pelas ruas, as grandes marchas dos integralistas. Próxima, o que era o DIP? Qual a sua dupla função? O DIP era o departamento de imprensa e propaganda do Getúlio Vargas. A dupla função dele era, de um lado, ele estimulava a propaganda do Getúlio Vargas, exaltava os feitos do presidente, colocava o Getúlio Vargas lá em cima, o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, e, por outro lado, ele censurava tudo aquilo que fosse contrário à ideologia trabalhista do Getúlio Vargas. Censurando jornais, censurando livros, censurando o que fosse, contrário à ideologia do governo. Departamento de Imprensa e Propaganda era o trabalho do DIP. Havia liberdade de expressão na era Vargas? Não, né, mano? Com a atuação do DIP censurando a galera, censurando as músicas, censurando a produção, censurando os jornais, não havia essa liberdade plena na época do Vargas. A Intentona Comunista de 35 foi articulada pela ANL ou pela AIB? Nós temos o pessoal da... os remanescentes da Aliança Nacional Libertadora, que tinha sido colocada na clandestinidade, participando da Intentona Comunista de 35. Então, pessoal da ANL. O que foi o Plano Cohen? O Plano Cohen já é um momento posterior à Intentona Comunista. Por quê? O que aconteceu? 35 acontece a Intentona Comunista. Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, aquela situação toda, tentaram derrubar o Getúlio Vargas, acharam que eles iam ter o apoio da população, acharam que eles iam ter o apoio de algumas guarnições militares. No fim das contas, não tiveram esse apoio que eles tinham imaginado, acabaram sendo derrotados, foram presos, e aquela situação toda. O Prestes vai para a cadeia, fica quase 10 anos preso, a Olga acaba sendo deportada para a Alemanha, grávida de 7 meses. Na Alemanha, ela acaba tendo esse bebê, o bebê acaba sendo entregue para a avó da criança, que era mãe do Luiz Carlos Prestes, e a Olga acaba sendo morta num campo de concentração em 1942. Então, passou a Intentona Comunista, o Vargas prendeu a galera, conseguiu vencer isso aí. Ok, dois anos depois, em 1937, o Vargas sai com o tal de Plano Cohen, começa a espalhar, o governo começa a espalhar que os comunistas estariam se preparando novamente para dar um golpe, e isso representaria a ameaça, a vida de políticos, isso poderia representar ataques terroristas, etc. E eles começam a espalhar essa ideia de que os comunistas estão se organizando novamente para dar um golpe, tentar tomar o poder, e que o país está sob ameaça. E é esse cenário que eles acabam utilizando como pretexto para dar o golpe de Estado. O Getúlio Vargas decreta o Estado de Sítio, e aí, a partir daí, meu amigo, começa uma ditadura. E, na verdade, esse Plano Cohen nunca existiu, ele foi uma farsa. Os caras criaram para poder ter isso como pretexto para o Vargas dar o golpe do Estado Novo, então, na verdade, nunca existiu. Próxima, a Intentuna Comunista conquistou o apoio popular? Explique? Não. A gente viu que a Intentuna Comunista, ela não teve apoio popular, eles fizeram uma análise de conjuntura errada, no fim das contas, a galera não embarcou, e a Intentuna Comunista acabou fracassando, e os seus envolvidos acabaram sendo presos. Quando é que foi conquistado o voto feminino no Brasil? 1934, Constituição de 1934, a mulher brasileira, pela primeira vez, vai poder votar nesse país? Próxima, em que momento, Luiz Carlos Prestes deu apoio a Vargas? O Vargas fica quase 10 anos preso, depois da Intentuna Comunista. 1945, o Vargas dá anistia política, e isso envolve o Prestes, o Prestes sai da cadeia, mas aí, apesar disso, tudo que aconteceu, ele acaba apoiando a permanência do Getúlio Vargas naquele momento, porque a análise de conjuntura política do PCB naquele momento é que era necessário o Vargas, naquele momento, permanecer, muito mais naquela conjuntura, era melhor a permanência do Vargas na avaliação do PCB, e por isso o Luiz Carlos Prestes acaba apoiando a permanência do Vargas, por essa questão de análise de conjuntura política. O que era a política nacionalista do Vargas? Era essa política que o Vargas desempenhou, desenvolveu, no sentido de criar estatais, de explorar os próprios recursos do nosso país, de não ficar deixando tudo na mão do capital internacional, e investindo mesmo nessa ideia de que quem tinha que explorar as nossas riquezas éramos nós mesmos, e que nós precisávamos nos industrializar e investir nessa política nacionalista nesse sentido. Por isso, os legados deixados por ele, as estatais, que foram criadas no período do Getúlio Vargas. Como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra, já falamos, o Brasil participa da Segunda Guerra, mandando 25 mil soldados para a Europa, e também a gente participa da Segunda Guerra Mundial, porque a gente produziu borracha para a guerra. Na época da Segunda Guerra Mundial, fazia parte do nosso acordo com os Estados Unidos, a gente fornecer borracha para os países aliados, e a gente pegou financiamento para isso. A gente participa diretamente e indiretamente. E, beleza, então essas são as principais questões que a gente pode comentar a respeito dessa questão aí da Era Vargas. Gente, a prova vai ser tranquila, está super show de bola, eu tenho certeza que você vai ter um excelente resultado, viu? Até a próxima, então. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho